Olha essas pinturas, olha, olha, olha pra elas. Você vê um retângulo escuro, sim, uma abertura, uma passagem, mas também pode ser uma boca escancarada, deixando passar um grito silencioso de alguma coisa primitiva, violenta, mas real, não bacana, não legal, real. O Rothko foi um pintor muito importante. Ele foi um dos responsáveis por colocar as artes plásticas americanas no cenário internacional. Ele encarava a arte dele quase como uma religião. Eu estou aqui pra fazer você pensar, eu não estou aqui pra desenhar figuras bonitas! O meu personagem serve como uma figura simbólica dessa mudança natural de geração pra geração. Ele traz a jovelhidade, ele traz com a contemporaneidade dele os novos conceitos de arte que são revolucionários aos que estão acontecendo, aos que o Rothko acredita. A história acontece no momento que Rothko aceita um trabalho que vai gerar milhões de dólares pra ele, que é colocar suas obras em um restaurante. E ele contrata um assistente. Como é a relação desses dois? O John Logan, que é o autor da peça, criou esse personagem, que é um personagem fictício, ele não existe. A relação dos dois é bem conflituosa, né? Mas o que a gente costuma dizer é que, na verdade, é uma relação quase de amor. Acaba explodindo, ele sai das artes plásticas, da cultura, da educação, e passa pra conflito de gerações, pra relação mestre-discípulo, pai-filho. O que é vermelho? Vermelho é bater do coração, vermelho é paixão, vinho vermelho, rosas vermelhas, batom vermelho, beterrabas, tulipas, pimentas. A peça fala sobre vida, sobre relação mesmo, sobre ouvir e ser ouvido. Você fica aí tentando se passar por profundo, quando na verdade é um ególatra, valentão, com sua pretensão... Acaba ampliando a discussão da peça com a escolha desse personagem mais jovem, mas, ao mesmo tempo, cheio de conhecimento, de interesse na arte. É um jovem pintor também, então é um, digamos, um interlocutor à altura do roto no espetáculo. É bastante interessante isso. Meu Deus do céu, a presunção! Não consigo imaginar nenhum outro pintor na história da humanidade que tenha tentado tanto ser significativo! Pra complementar a experiência do espetáculo, há uma exposição que contextualiza a vida e a obra de Mark Rothko.